E aí galera, sejam bem-vindos ao retorno de vídeos de cronologias aqui do canal. Depois de vocês me pedirem muito, eu decidi mostrar a cronologia dos filmes da franquia Shrek. Eu nunca imaginei que seria necessário explicar a cronologia desse filme, porque ela é bem explicada no filme em si. Mas depois que vocês me pediram em massa esse vídeo, eu não posso negar, porque Shrek é uma franquia muito amada e todo mundo está esperando o quinto filme, que já está demorando para ser anunciado. Antes de falar qualquer coisa que tenha acontecido nesse universo, é bom falar que o ponto principal da história começa com o reino de tão tão distante. O fundamento desse reino foi o que deu início a tudo que nós conhecemos. Nós sabemos que lá é um lugar tranquilo e não tem brigas, mas isso é porque provavelmente já foram travadas várias batalhas ali para conseguir a paz que aquele lugar tem nos dias atuais. E nós podemos perceber isso por causa do Arthur. Não foi oficializado, mas existem teorias falando que o pai dele, que era o rei de tão tão distante, morreu em uma dessas batalhas para conseguir a paz do reino. Por isso que ele falou que o pai dele tinha deixado ele na escola e nunca mais voltou para buscar ele. Provavelmente foi por isso, provavelmente o pai dele morreu nessa batalha. Ele me largou naquela escola na primeira oportunidade que teve. Assim, a Lillian acabou assumindo o reino de tão tão distante. Só que ela não podia ser uma rainha, porque ela não tinha um príncipe. Só que tinha um sapo que ela conversava. Se vocês são bons observadores, provavelmente vocês notaram a semelhança extrema da história do Herod e da Lillian com a princesa e o sapo. Mas como podemos ver ali no começo de tudo, nunca foi um momento muito bom para as criaturas de contos de fadas nesse universo. Porque os seres humanos querem tudo para eles e não querem que outras formas de vida dividam o mesmo espaço que eles. Então, o sapinho lá, que era totalmente apaixonado pela Lillian, não tinha chance nenhuma com ela. Mas então, depois de um tempo, aquele sapinho que sempre ia atrás da princesa, simplesmente sumiu. Então, apareceu um homem que conseguiu conquistar o coração da Lillian e também se casar com ela. Então, a Lillian nunca ficou sabendo dessa história do Herod. Ela não sabia que ele era aquele sapinho. Então, como a Lillian só precisava de um marido para ser a rainha, ela conseguiu pegar o seu lugar e os dois começaram a governar. Para conseguir se tornar um humano, o Herod precisou fazer um acordo com a fada madrinha, que fez ele tomar a poção do Felizes para sempre. Então, como ele conseguiu o seu Felizes para sempre, eles tiveram a Fiona, que quando ainda era uma criança, foi amaldiçoada para ser uma moça muito bonita durante o dia e a noite se transformar em uma ogra. Provavelmente, todo mundo já sacou que quem possivelmente jogou essa maldição sobre a Fiona foi a fada madrinha. Porque, ao mesmo tempo que essa maldição caiu sobre ela, a fada madrinha tinha solução para o problema. Para que essa maldição fosse quebrada, os pais da Fiona iriam ter que colocar ela em uma masmorra, em um castelo, que teria um dragão de guarda. E ela iria ter que ficar lá quietinha, esperando um príncipe que iria resgatar ela. E assim que ela ganhasse o beijo do seu amor verdadeiro, que iria ser desse príncipe, a maldição iria ser quebrada. Então, agora, nós conseguimos perceber a maracutaia do negócio. Porque a fada madrinha falou para o Herod que o filho dela, que se chama Encantado, poderia fazer isso. A fada madrinha que bolou esse plano da maldição para o filho dela se tornar o rei de Tão Tão Distante. A Fiona ficou presa naquela masmorra por muito tempo. Se passaram muitos anos, e o Encantado nunca foi lá para salvar ela. O tempo que ela passou ali presa, ela sempre ficou esperando pelo Encantado, porque colocaram isso na cabeça dela. E todos os outros cavaleiros que tentaram salvar ela, não tiveram resultado nenhum, porque acabaram sendo mortos pelo dragão fêmea. Então, como estava se passando muito tempo, e os seus pais já estavam ficando bolados da vida, porque ninguém salvava a filha deles, então, a mente deles estava muito pesada. E o Herod não podia falar nada por conta do Felizes para Sempre dele, que estava em jogo ali. Qualquer coisinha que ele fizesse de errado, a fada madrinha poderia acabar com ele rapidinho, num piscar de olhos. Bom, o Shrek sempre viveu a vida tranquilamente do seu jeito, tendo várias habilidades diferentes, não foi mostrada a família dele, e a única coisa que nós sabemos é que em algum momento da vida dele, ele teve um pai, e o pai dele não era daqueles melhores, mas esse pai nunca apareceu para a gente também. Então, nós fomos apresentados a um Shrek extremamente terrível, e que gostava de assustar aldeões, e deixar placas de aviso, para que as pessoas não se aproximassem. Se pararmos para pensar, o Shrek era o único ogro que aparecia até o momento. E isso se dava muito ao fato dos seres mágicos estarem sendo caçados pelos humanos, e os ogros também se encaixavam aí. Eles sempre ficaram escondidos e lutavam pela liberdade deles, porque eu quero saber qual era o humano louco de enfrentar um ogro. Não tem nenhum. Como o Shrek era considerado um ogro terrível, ele sempre viveu sozinho e tranquilo no seu pântano, e ele gostava muito disso, ele curtia aquilo. Mas isso logo acabou, depois que um suposto rei mandou todas as suas criaturas mágicas que ele sequestrou para o pântano do Shrek. Esse rei se chamava Lord Farquaad, e o objetivo dele sempre foi conseguir um reino perfeito. Mas para isso acontecer, ele teria que ter uma esposa, para aí sim ele ser um rei perfeito. Ele iria ser um rei, só se tivesse uma esposa. Então, com o espelho que ele tinha lá, apareceu várias opções de princesas para poder se casar. A Cinderela, a Branca de Neve e a Fiona. Bom, dentre elas três, o Lord Farquaad escolheu a Fiona. Só que o que ele não sabia era que na parte da noite, ela se transformava em uma ogra. Então, quando eles estavam prestes a se casar, ela se transformou em uma ogra. E ele mandou prenderem ela no calabouço, porque, do mesmo jeito, ele iria ser um rei, mesmo prendendo ela. Mas bom, essa vida de rei dele não durou muito, porque o dragão fêmea comeu ele, como se fosse uma balinha, tipo, só engoliu, sabe? Acho que seria interessante se eu falasse um pouco de como a Fiona foi resgatada. Acho que seria legal. Bom, foi bem simples. O Shrek queria o seu pântano de volta, e o Farquaad queria a princesa. Então, o Shrek foi lá em busca dela, buscou ela. Só que no caminho, eles acabaram se apaixonando. Aí, quando ela virou uma ogra, ficou tudo perfeito, praticamente. Era tudo que o Shrek queria. Outra coisa, que também foi muito importante, é que o burro e o dragão fêmea se apaixonaram. Eles tiveram filhos juntos também. Isso foi, foi tipo, o mais incrível de tudo. Todo mundo se pergunta até hoje, como? Como? Bom, depois que o Shrek e a Fiona se casaram, eles foram convidados para irem ao reino de tão, tão distante. Assim que o Shrek estava lá salvando a Fiona do castelo, os pais dela estavam prestes a assinar um contrato com o Rompel, Rompelpskin, é esse nome que está aparecendo na tela aí. É bem difícil de falar. O famoso carinha de nome difícil. Eles iriam fazer isso porque já fazia muito tempo que a princesa estava lá presa e nada acontecia. Ninguém salvava ela. Era para o encantado ter salvado ela há muito tempo. Só que isso nunca aconteceu. E quando eles estavam prestes a assinar esse contrato que iria salvar a Fiona e também iria dar o reino deles para o carinha de nome difícil, chegou a notícia que um príncipe tinha salvado ela. Então Harold rasgou o contrato, mas com isso também veio o rancor que o carinha de nome difícil ficou com o Shrek. Tipo, ele ficou rancoroso mesmo, queria acabar com o Shrek. Ele simplesmente começou a odiar demais ele por ter salvo a Fiona e ficou só esperando uma pequena brecha dele para conseguir revidar. Bom, antes deles chegarem tão tão distante, a fada da madrinha já estava bem bolada da vida porque o encantado foi lá buscar ela e não tinha mais ninguém lá. Só aquele lobo de sexualidade duvidosa. Então, ela descobriu que o marido da Fiona era um ogro. Na hora que ele foi conhecer os pais da Fiona também, eles também ficaram bem espantados com isso porque ninguém esperava algo assim. Esperavam um príncipe e tudo mais com um cavalão branco com um alazão. Mas isso não aconteceu. A fada da madrinha até que tentou com o Harold darem uma poção do amor que fizesse ela se apaixonar pelo encantado. Mas só que não deu certo porque o Harold traiu ela e não deu a poção para a Fiona. Então, com raiva, ela destransformou o Harold meio que sem querer porque ela queria acertar o Shrek e assim, fazendo ele virar um sapo de novo. destransformou ele da forma humana. Nesse final aí, deu tudo certo porque o Felizes para sempre do Harold não acabou porque a Lilian continua amando ele mesmo como um sapo e o pessoal do reino também continuou gostando dele mesmo como um sapo. Não adiantou nada disso. Foi tudo tranquilo. E o Shrek queria ficar como humano pela Fiona. Tipo, ele iria aceitar virar um humano pela Fiona. Mas ela decidiu que eles tinham que ficar como eles sempre foram e eles não tinham que mudar por causa de outras pessoas. Ah, eu não posso deixar de fora também o fato da Fada Madrinha ter simplesmente virado várias bolinhas. Ela morreu. Tá na cara. E ela virou várias bolinhas mesmo. Bom, com isso, o Encantado ficou extremamente furioso com o Shrek e decidiu que iria acabar com isso logo de vez. Então, ele juntou um exército de vilões pra tomar Tão Tão Distante de uma vez por todas. Ele queria ser o rei de qualquer jeito. O Shrek iria ser o novo rei de Tão Tão Distante depois que o Harold morresse. Ele morreu. Mas, ele não queria isso. Tipo, o Shrek não leva jeito pra isso. Ele gosta do pântano mesmo. Então, ele foi atrás do Arthur que era o próximo pra se tornar o rei. Depois de muita insistência com o moleque, o Shrek conseguiu convencer ele. Então, o novo rei Arthur fez todos os vilões mostrarem o seu lado bom e o Encantado simplesmente foi esmagado por uma torre depois de muita trita. Não podemos deixar isso de lado. Foi com muito suor que eles conseguiram fazer isso. Então, o Shrek voltou pro pântano onde estava tendo uma vida totalmente normal com as crianças. Tipo, três crianças agora pra cuidar. Não é fácil. Só que, com isso, ele acabou ficando muito sobrecarregado daquilo. Tipo, muita criança gritando. Aí vinham os filhos do burro também. Era muita treta. Ele estava surtando já. Todo dia, a mesma coisa. E agora, ele não era mais, sabe, temido igual antes. Agora, as pessoas vinham, tiravam fotos com ele ou brincavam com ele. Tinha um carro lá que ficava passando direto na frente da casa dele pra mostrar ali pras pessoas que ali moravam ogros. Tipo, nada a ver. Virou uma maior celebridade. Porque todo mundo sabe as coisas que ele fez e sabe que ele tem uma família, que agora ele é de boa. Então, o pessoal não tem medo mesmo. Ele estava sentindo falta da sua antiga vida. Então, o carinha de nome difícil encontrou essa brecha pra fazer o estrago. Ele deu um dia dos velhos tempos do Shrek pra ele se divertir, curtir e tudo mais. Enquanto o Shrek deu um dia da sua infância pro carinha de nome difícil. Só que, o dia que ele pegou, o dia que o carinha de nome difícil pegou da infância do Shrek foi o nascimento dele. Então, por conta disso, tudo mudou. E o carinha de nome difícil virou o novo rei de tão, tão distante. Porque, os pais da Fiona assinaram o contrato pra salvarem ela. porque o Shrek não existia pra ir lá salvar ela. Então, assim que eles foram assinar, eles continuaram e assinaram. Só que eles, simplesmente, desapareceram assim que o contrato foi assinado. E depois desses acontecimentos, só sobraram os ogros pra lutarem. E a Fiona tava bolada da vida porque ela sabe o que aconteceu com seus pais. Ela ficou presa na torre por um bom tempo, boladona da vida e depois, quando ela sai, tá tudo desse jeito. Ela tava furiosa, ela queria de qualquer jeito acabar com o Rumpel Pautsky, esse carinha de nome difícil. Ela queria acabar com eles. Então, no final das contas, o Shrek acabou ganhando um beijo da Fiona antes do dia acabar porque ele sacrificou o seu desejo pro Rumpel Pautsky, de carinha de nome difícil, e ela gostou daquilo, dela ter salvado todos os ogros. Ela gostou daquilo. Então, ela beijou ele e eles voltaram a ter a vida que eles sempre tiveram. Ah, e no final, nós conseguimos ver que o Shrek conseguiu encontrar os ogros daquela realidade alternativa que ele ficou por um dia. Ele conseguiu encontrar toda aquela galera e a gente consegue ver bem no finalzinho do quarto filme. Bom, eu sei que essa cronologia não acaba aqui porque vai ser lançado o quinto filme, só que nós não temos, tipo, nada sobre o quinto filme ainda. então, provavelmente, possivelmente, assim que lançar um filme novo de Shrek, provavelmente é o que vai fechar a franquia ou um reboot, vai fazer parte dessa lista também, beleza? Dessa cronologia aqui pra ficar algo bem legal. E vai ter o link aqui. Assim que sair o filme, eu vou pesquisar certinho, vou estudar o filme e vou fazer um vídeo. E vai ficar aqui na ponta da descrição, beleza? Ah, e eu acho bem interessante acrescentar aqui no final uma coisa sobre o passado do Lord Farquaad. A própria Dreamworks explicou do porquê da altura dele, tipo, ele é bem pequeno mesmo. Bom, ele é o filho do Grumpy, que é um dos sete anões e também é filho da Pia, que eu não sei se vocês sabem, é aquela princesa que queria dormir em vários colchões, acho que é alguma coisa assim a história dela, mas ela acabou morrendo porque ela caiu dos colchões. Por isso que ele tem aquele castelo. Isso também explica a altura do Farquaad, ele é pequenininho por conta do anão. Uau, essa ficou bem grande, mas foi a história completa até o momento em uma ordem cronológica, explicada certinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque assistir todos esses filmes e separar as cenas que se complementam deu muito trabalho. Então me ajuda e deixa o seu like, que logo logo eu posso trazer mais um vídeo de cronologias desse estilo pra vocês. E aqui eu deixei os meus últimos dois vídeos pra vocês continuarem acompanhando o canal. e aí eu deixei e aí eu deixei